Nessas imagens, o flagrante é de quando a polícia encontra mais de 80 tabletes de maconha enterrados no quintal de uma casa no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia. Um homem foi preso. Ele já tinha passagens por receptação e tráfico de drogas. E foi surpreendido dentro de um veículo roubado. O carro já estava com as placas, o chassi e o motor adulterado. Dentro, a polícia encontrou mais maconha e cocaína. Na casa, havia balança de precisão, pinos de cocaína e ácido bólico, material usado no refino da droga. Também foram encontrados eletroeletrônicos que parecem ser roubados e documentos, além de uma motocicleta usada para dar apoio ao crime. A ocorrência foi atendida pela polícia fazendária e pelo COD e encaminhada ao primeiro DP de Aparecida.